Depois desse vídeo, ao fazer essa oração e ter esse entendimento, é impossível continuar pobre. E você entenderá porquê e ficará chocado. Para simplificar, podemos pensar na pobreza em três categorias. 1. Pobreza geracional, que é a pobreza que vemos em grande parte do mundo. 2. Pobreza situacional, pobreza que vem de um evento externo como um desastre natural ou uma crise de saúde. E número 3. Pobreza subjetiva, mental e espiritual, que são os indivíduos que continuam pobres, mesmo em ambientes onde outros conseguem sair da pobreza e se tornarem prósperos e bem-sucedidos. As causas de cada uma são diferentes e, portanto, naturalmente, as soluções são diferentes. Portanto, vamos olhar apenas para a terceira, pobreza subjetiva, que é a que está na mente da pessoa e na espiritualidade. Então, aqui, não basta trabalhar somente no plano físico, temos que trabalhar no mental e no espiritual dessa pessoa. E quando a pobreza é mental e espiritual, em primeiro lugar, você deve comprometer a si mesmo, suas finanças e sua vida espiritual. E concorde em viver de acordo com as leis de Deus, em seguida concorde que, para prosperar, devemos mudar a nossa mentalidade e a nossa espiritualidade. Seja absolutamente honesto sobre as falhas e erros da sua vida, passados ou presentes, que podem ter causado o problema de endividamento ou dificuldade em prosperar. Então, para se afastar ou escapar de problemas da pobreza, você deve encontrar e saber quais foram as situações que te colocou lá. E quando é espiritual e mental, podemos fazer isso elevando a nossa espiritualidade e a nossa mentalidade e também podemos usar a oração. A Bíblia diz assim, Então, por falta de conhecimento, eles sofrem. Uma das leis que mais é quebrada por muitos que querem prosperar, na verdade, quero citar duas, é a lei de plantar e colher e a outra é a lei da semeadura. E é claro, são várias outras leis. Portanto, estamos falando aqui das leis que trabalham diretamente no espiritual e no mental. No mental, você deve ter sabedoria sobre riqueza, sobre dinheiro. Você deve adotar uma mentalidade próspera, de se alegrar com o dinheiro, com a riqueza dos outros, de ver as coisas boas em todos os lugares, parar de reclamar e ter sabedoria em fazer multiplicar o dinheiro. Essa é a mentalidade de plantar e colher. Em seguida, temos a lei da semeadura que funciona do mesmo modo, pois não basta prosperar somente para você. É preciso transbordar para transbordar, semear na vida do próximo. Mas não basta somente ter esse entendimento de modo cognitivo. Realmente, devemos trabalhar para colocar em prática e trabalhar o nosso mental e espiritual. E então, à medida que a pessoa vai saindo da mentalidade de pobreza e da espiritualidade de pobreza, as portas vão se abrindo na vida dela como nunca antes e ela começa a ficar até chocada, porque uma grande barreira foi quebrada. Quando entender esses pontos, você irá prosperar como nunca antes. Então, é impossível continuar pobre depois desse entendimento. Então, saiba que a riqueza é um presente de Deus para a sua vida. Ele mesmo diz isso, veja. E quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte e a ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. Agora, faça essa oração para expulsar quaisquer vertígios de mentalidade de pobreza em sua vida. São 10 orações que eu separei para você acabar com a mentalidade e a espiritualidade pobre. Aqui estão essas 10 orações. Mas, antes de começar, eu peço, se você gostou do tema desse vídeo, que você dê o seu like agora como uma forma de gratidão. Dê o seu like nesse vídeo, deixe o seu comentário, se inscreva no canal e habilite o sininho. Então, se apenas um dos meus vídeos, de todos os vídeos, já ajudou você, você vai dar um like aqui nesse vídeo, ok? Isso vai ajudar o meu canal a crescer. Então, ajude o canal. Dê o seu like e deixe o seu comentário. Então, vamos começar. São 10 orações. E se eu te dissesse que pessoas comuns estão ganhando 300, 500 e até mil reais por dia apenas avaliando esses vídeos? Você acreditaria em mim? Eu sei que é difícil acreditar e por isso eu quero te provar. Olha só. Falei, galera. Estou aqui com o meu resultado do vídeo lucrativo. 44 mil. Consegui dar entrada na minha casa própria. Chegou aqui hoje, ó. TV novinha. Todos os imóveis novos. Minha vizinhança. E é isso. Muito obrigada. A gente vivia falando sobre o dia de glória. Tá aí. Finalmente o dia de glória chegou, cara. Pô, um mês e 7.800 reais de saldo. Cara, um mês de resultado assim. Só gratidão pelo método. Número 1 é a oração abrindo o acesso a Deus, que é por meio do relacionamento. Começa mais ou menos assim. Querido Pai Celestial. Deus, tu és o meu melhor amigo e temos um maravilhoso relacionamento. Agora a oração número 2. Deus é quem dá a riqueza. Obrigado, Pai, por suprir as minhas necessidades, grandes e pequenas. Querido Deus, sou grato por você prover para mim em um lugar de prosperidade e abundância. Agradeço por este lugar em que estou, de abundantes e eternas riquezas. Número 3. Querido Deus, ajude-me a entender que sou abençoado por ser uma bênção para os outros. Treine-me para ser um doador vitalício, não por compulsão, mas porque realmente quero abençoar os outros. Que eu esteja sempre pronto e disposto a compartilhar o que você foi tão generoso em compartilhar comigo gratuitamente. Ajude-me a ter um coração generoso que semeia na vida dos outros. Ajude-me a doar com alegria. Número 4. Dei-me sabedoria abundante. Pai, me ensina a navegar pela vida com sabedoria, a verdadeira sabedoria que vem de ti. Deus, que a minha alma seja treinada para a gratidão. Minhas mãos estejam ocupadas com as boas coisas. Que os meus lábios estejam sempre prontos para louvar. E que os meus pés tenham pressa em trazer a paz. Que a minha vida seja um rio de bênçãos para os outros. Que a minha vida seja abundantemente regada com sabedoria. Peço-te sabedoria neste momento. Obrigado por me ouviste. Número 5. Não tenho falta de nada. Obrigado, meu Pai, porque não me falta nada. Prospere-me nas profundezas da minha alma. Prospere os meus celeiros ao ponto de transbordar. Prospere a minha mente, prospere a minha alma. Pois sei, se minha vida interior estiver certa e alinhada, isso se refletirá em minha vida externa. Senhor, ensina-me sabedoria financeira e dê-me a graça de aplicá-la em minha vida. Coloque os talentos em minhas mãos e eu multiplicarei. Número 6. Querido Pai Celestial, sua palavra diz a sabedoria da vida a quem a possui. Guia-me nos teus caminhos. Ajude-me a estar sempre focado nas coisas boas que vêm de ti, buscando junto com a justiça de Deus. E sei que buscando as suas leis, minha vida será abençoada para todos sempre. Oração número 7. Riqueza é um presente de Deus. Deus está escrito que, quando você concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-lo e aceitar a sua sorte e ser feliz em seu trabalho, isso é um presente seu. Estou aqui agora pronto para ser capacitado. Ensina-me e dê-me sabedoria para me capacitar e receber seus presentes de riquezas e bens. Abro a minha mente e o meu coração para ser ensinável e capacitado para administrar riquezas e bens que receberei como presentes seus. Oração número 8. Desbloqueio dos planos de prosperidade. Querido Deus, enquanto caminho com você e permito que a minha alma seja guiada e dirigida por você, revela-se a mim, mostre-me o projeto e a visão que você tem para a minha vida. Dei-me entendimento para despertar os seus milagres em minha vida. Desbloqueie a minha herança à medida que cresço em um relacionamento mais profundo com você. Desbloqueie a minha prosperidade à medida que decido estar mais próximo de ti. Oração número 9. Fiel no pouco e receba muitas riquezas. Amado Deus, ensina-me a ser fiel com o pouco que tenho e não ter pressa em perseguir o muito. Eu reconheço que gradualmente nos treino no caminho que devemos seguir. Instrua-me como ser fiel com as riquezas recebidas para que eu possa ser encontrado pronto para ser confiadas com as verdadeiras riquezas. Prometo ser fiel no pouco e multiplicá-lo para receber os seus presentes. Oração número 10. Oração número 10. Deus, removendo os bloqueios mentais. Deus, dê-me sabedoria que meu espírito me conduza a toda sabedoria. Deus, destrua todas as falsas ideias, pobreza e barreira de falta que me impedem de caminhar na plenitude de vida. Remova todos os bloqueios mentais e fortalezas que foram construídas, seja por gerações, por mim ou pelo passado. Eu destruo agora e sigo em frente sabendo que hoje estou começando minha vida, minha caminhada na prosperidade por dentro e por fora. Eu declaro estar sendo abençoado neste momento e que todas as barreiras de pobreza sejam quebradas e foram canceladas aqui agora. Eu creio que estás me ouvindo e sou grato por esse dia, sou grato por essas orações. Obrigado Deus. Amém. Então essas foram as 10 orações para você quebrar toda a pobreza, todo o vestígio de pobreza na sua vida. E agora eu peço que você dê um like nesse vídeo para que essas orações cheguem na vida de outras pessoas. Então é isso. Um grande abraço e a gente se encontra no próximo vídeo. Um grande abraço e a gente se encontra no próximo vídeo. Um grande abraço e a gente se encontra no próximo vídeo.